Fala, meu povo! Beleza, marmiteiros? Nós somos os Marmitazeda! E hoje, Jogo da Persuasão! E o que é o Jogo da Persuasão? O Jogo da Persuasão é o seguinte, nós temos que sair na rua e fazer com que as pessoas acreditem que elas nos conhecem, e nós conhecemos elas. E detalhe, o pior paga castigo. Então roda aí e confere como é que ficou. Quilo, e aí? Como é que tá o trampão lá? Como é que tá? Tá da ripa? Tô! Como é que é? Tonho, Tonho, Tonhão que trabalhou com a gente lá. Sabe confundida, Leão? Sabe confundida, Leão? Lá, pô! Aqui, mesmo no jardim, como é que é o nome? Puta, jardim! Sou o Levi, que os caras me chamam de alemão. Fala, alemão, alemão! Que a gente fazia lá, eu trabalhei de servente, pô! Pô, não tá lembrado, Bil? Não, eu... Pô, é pra funcionar a memória. Lembra quem trabalhava e tinha o outro que fazia com a gente? Não! Viu? Eu nasci em servente com ele, lembra? Aí eu falei assim, pô, é ele, é ele! Você não é o... Como é que é o nome? Que os caras chamavam você lá? Magão? Não, eu sou Vicente, Vicente! Eu moro em Montes Claros, em Minas! Então, rapaz! Mas você mora em Montes Claros, em Minas! Você não mora em Minas? Eu moro lá! Mas a gente fez aqui a construção, o que a gente fez aqui que eu trabalhei de servente! É! Eu era... Lembra que os caras me chamaram de alemão? Aí tinha uma grão! É sério, pô! Aí tinha uma grão, aí tinha uma grão, tomava uma pra caramba lá, que a gente tomava junto! Ó, você vai lembrar... E aí, rapaz! O que você tá fazendo aqui, meu? Eu? Tudo bom com o senhor? Eu tô bem! Como é que estão as coisas? Eu sou o sobrinho do... do... do Walter? Valtinho, da padaria? Meu pai jogava dominó com o senhor! Você não jogava dominó na praça, ali em cima? Não, não! Não? Pode ser que você tenha parecido comigo, mas... Não, é o senhor, o senhor não é o... Meu nome é Riva! Não, eu sei, eu sei o Riva! Eu ia falar o nome da sua esposa! É a dona... Dona Vera! Ah, sim! Tô confundindo o senhor, não, pô! Meu pai é amigo pra caramba do senhor! Há tanto tempo que eu... Eu nunca te conhecia mesmo! Não, é... Eu era molequinho quando meu pai ia! Eu moro aqui há 50 anos! Eu sei, eu sei! Meu pai é o senhor Raimundo! O senhor Raimundo? É... Na padaria? Trabalhou bastante na padaria no balcão! Ah, eu sei! Aí eu era molequinho, né? Mais ou menos eu tô lembrado dele! E como é que tá as coisas, pô? Eu fiquei viúvo, né? Ah, mentira! É... Faz 25 anos já! Ô... Desculpa, cara! Casei de novo! Casou de novo? A minha filha já é até avó, rapaz! Você tá de brincadeira! Que a... Como é o nome da minha filha mesmo? Bianca! A Bia? A Bia já tem filho? Eu sou Maria Floripa! Você tá brincando, senhor? Ela já é avó! É menino ou menina? 25, é menino! Caramba! Eu lembro da Bia! Porque quando eu... Menino tem 3 anos! É muito bom, né? Boa, meu! E a outra, a mais nova? A mais nova tá aqui! A mais nova tá aqui! A mais nova tá aqui! Tem 3! Tem 3 filhos também! Caramba! Tem 3 filhos a mais nova? E a Jana tem 3 filhos! Cara, mas quanto tempo que a gente não se vê? O mais velho dela tem 20 anos! O senhor tá bem ainda, pô! Eu tô com 72! Tá! Moça! Oi! A rua... Oi! É a... Deixa eu perguntar primeiro o que eu ia perguntar pra você! A rua Paula! Você conhece aqui? Não! Você é a Flavinha? Não! Não é daqui da... O irmão lá do coisa? Do Julinho? Do Júlio? Não! Não é da sua irmã que a gente tava no baile junto? Oi? Tava lá na balada no sábado? Não! Você é daqui? Moro! Você tá falando sério? Sério! Ué! Eu sou o Levi! Eu não conheço! Você é do domingo? Não conheço! Do pessoal do domingo lá do samba? Não! 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 Eu sei que você não tava no samba domingo, mas eu digo do samba de domingo! Não! Nunca fui no samba de domingo! Você tá brincando! Não! Tudo tranquilo? Tranquilo! Pô! Faz tanto que a gente não se cruza aqui, rapaz! Como é que estão as coisas? Devagar quase parando! Devagar é? Pô! Rapaz! Nem fala viu! Meu Deus do céu hein! Só eu sei como que tá hein! Tá morando por aqui? Não! Agora eu tô morando lá na Zona Leste! Ah! Na Zona Leste rapaz! Vim só na minha mãe aqui! Ah! Passei o dia aqui! Que eu tô agregado numa empresa lá na Vila Guilherme! Ah! Aí eu dormi hoje na minha mãe! Tá certo! Tá certo! Como é que tá? Eu tô bem também! A tua mãe ainda moro aqui! É! E estamos aí né! Estamos aí esperando passar essa crise brava! Meu Deus! Nem me fala! E a família como é que tá? Ah! Minha família tá! Meu filho tá morando comigo! Reparei da mulher! Tá eu e minha mãe! Ah! Você separou? Reparei! Mas tua mãe tá bem! Minha mãe tá bem! Graças a Deus! Pô! Que bom te encontrar! Eu e minha mãe e minhas crianças! Você o... Putz! Esqueci teu nome! José! José! Pô José! Você lembra que a gente batia uma bola ou eu tô louco? É! Ô rapaz! É isso mesmo! Que bacana! E que lugar da Zona Leste você tá? Pô! Lá na... Guayanazes! Pô! Bacana! É! Eu casei aí... Voltei pra cá! Pra... Pra vila! E tô aqui... Tá com filho? Rapaz! Não tô com filho! Você tem né? Você tem... Isso! Como é que eles estão? Tá tudo bem! A mais velha casou! Ah! E os outros três? Os outros três moram comigo! Pô! Bacana! Rapaz! Muito bom isso! Bom demais te ver! E vai trabalhar agora ou não? Não! Agora eu tô indo no mercado ali! Aí no mercadinho? É! Ah! Legal! Legal Zé! Zé! Pra gerar... Aê! Tá claro quem ganhou aqui! Parabéns Rogério! E parabéns pra você também! É! Eu fiquei em segundo né cara! Tá, tá, tá! Já tem um derrotado aí! Fala derrotado! Mas tem a volta! Tem a volta! E como prometido, quem perdeu paga castigo, correto? Correto! Mas antes de mais nada, dá o seu curtir nesse vídeo! É muito importante isso pra gente! Ajuda muito no nosso trabalho! Se inscrevam! Verdade! Se inscrevam no canal, compartilhem e comentem gente! Comentário fortalece nosso canal! Com certeza! Vamos subir esse canal aí! Verdade! E ó! Tá na hora do castigo do Levi, certo? Exatamente! Mas tem uma surpresa! Tem uma surpresinha! Quem vai escolher o seu castigo vai ser os inscritos! Exato! Você que assistiu esse vídeo, curtiu? Ah não, não, não! Pera aí, pera aí! Você vai comentar o castigo do Levi! Não, os caras vão zoar! O melhor, a gente vai decidir e você vai ter que pagar por você a trouxa que você perdeu! Eu vou fazer o castigo que a galera nos comentários mandar! Eu vou fazer! É isso aí! Eu vou fazer! Eu vou fazer!